Eu não sei, eu não sei O que faltou pra que ajeças assim Eu não sei, eu não sei O que eu não fiz pra te ver feliz E tu bem sabes que eu ainda vivo com meus pais Nem trabalhei o pouco que me dão de vida contigo sem olhar pra trás Tu sabes que sim, te ajudei a pagar pau Não te deixei em volta a pau Quando tu davas mal Fui contigo ao hospital E o pouco que tínhamos pra comer Dividimos igual E eu sempre te já não sou mulher Já te sento exultar Só se eu não dei minha vida por ti Ficar com ela vai ser feliz Como era bem isso? Eu não sou do tipo que perdo juízo Sei bem que viveste comigo Mas acredita não são esses os motivos Que nos faz falhar contigo nessa relação Depois de tudo que passamos quero te perdão Não sou de ferro, também tive a minha tentação Nunca tive, hoje tenho, penso com paixão Tens que perceber Que tu só fazias como querias Muitas vezes sufocavas nem sentias E por saber que de ti eu dependia Ficava fulo como qualquer um estareia Saiba que pros homens não é bem assim O suposto era dependeste de mim Sim, olhei pro outro lado Te troquei fui malandro E hoje eu pago caro Agora vai viver sem mim Fica bem aí Nem custas nem um bocado Esqueça que eu existi Agora vai viver sem mim Fica bem aí Não me custas nem um bocado Esqueça que eu existi Pensa só mais uma vez Pensa só mais uma vez Admito eu errei Admito eu errei Tenta só mais uma vez Tenta só mais uma vez Juro por tudo que eu nasci de novo Se voltas a ser minha mulher Senda que pros homens não é bem assim Não é, não é, não é O que eu posto é dependeres de mim Dependeres de mim Dependeres de mim E quando vai viver sem mim Fica bem aí No encosto de um bocado Esqueça que eu existi E quando vai viver sem mim